Está começando agora o programa Venda Meu Carro. E aqui você já sabe, as melhores lojas e concessionárias. Carros de altíssima qualidade com preços imperdíveis. Então fique ligado, vem com a gente, prepare o teu celular, mire no QR Code e fale direto com os lojistas parceiros. Aqui você garante o melhor negócio. Aqui no SBT. Proeste Chevrolet na cidade de Piraju. Estou aqui com o André e ele traz para nós condições especiais, ou melhor, super especiais, para você que compra hoje um Chevrolet no CNPJ e inclusive condições diferenciadas para você produtor rural. É isso, André? É isso mesmo. Você quer comprar o seu veículo através do desconto de CNPJ e produtor rural? Nós temos condições imperdíveis e até 20% de desconto. Então você não pode ficar fora dessa. Vem aqui para a PLS. Não perca a oportunidade. Mire o seu celular no QR Code, chama aqui toda a equipe do Grupo Chevrolet e garanta o melhor negócio. Vamos convidá-los? Vamos. Vem para a Proeste. Exclusividade aqui da Mori Motors, você já sabe. Comprou um veículo seminovo, multimarcas, a garantia é procedência. Mori Motors, é isso. É isso mesmo, pessoal. A Mori Motors vem com uma super novidade agora. Você pode adquirir até um ano de garantia e também temos Mori Assistência. Esse Mori Assistência, você consegue ter um seguro sem pagar uma franquia, que é muito bom. Passa aqui e confira a novidade. Confira a novidade, então não perca tempo. Vem para cá, fala com os corretores, fala com os consultores de venda e eu tenho certeza que você vai levar para casa um veículo Mori Motors com garantia, com tranquilidade, transparência e sem dúvida nenhuma, o melhor negócio. Vamos convidá-los? Pessoal, vem para a Mori Motors, ó. Um cheiro de vocês. Vem para cá. Não fique preocupado em proteger a tua frota. Aqui na Alcateia Proteção Veicular, você tem a certeza do melhor negócio. Inclusive você, empresário, que tem uma frota de veículos, aqui na Alcateia você tem um sistema muito revolucionário que traz para você a tranquilidade de conferir aonde andam os seus veículos. Então mira teu celular no QR Code, faça uma simulação e eu tenho certeza que o melhor negócio com o melhor preço você encontra aqui na Alcateia Proteção Veicular. Garanta um sono tranquilo e venha ser mais um parceiro feliz aqui da Alcateia. Mira no QR Code, fale com os representantes, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio. Vem para cá. Atenção família de Jaú e região, olha só onde eu estou. Eu estou aqui na Paulinho M, na cidade de Jaú, na Avenida Ana Claudina. Gente, são muitos veículos com os melhores preços do universo. E lembrando, aprovação imediata e a certeza do melhor preço. Então não perca tempo, mira o teu celular no QR Code, fale direto com os vendedores e garanta o melhor negócio. Então você já sabe, aqui os melhores preços do universo. Vem para cá. Estamos aqui na Tropical Loja 2, na cidade de Jaú. Uma linda loja com veículos de procedência, qualidade e garantia. E lembrando, a supervalorização do teu usado aqui, na Tropical Loja 2, acontece. Quantos anos hoje, seu Luiz Miguel? Há mais de 20 anos, estamos aqui na cidade de Jaú, sempre oferecendo o melhor negócio para a clientela de toda a nossa região. Olha só, você da região de Jaú, não pode perder a oportunidade de visitar aqui, Tropical Loja 2, aqui na Avenida Ana Claudina, qual é o número? 115, vem para cá. Qual que é o celular para chamar no zap? 99805-4915. Mira teu celular no QR Code, confere todo o estoque e garanta o melhor negócio. Tropical Loja 2. Vem para cá. Vem para cá. Você precisa comprar um veículo com segurança e tranquilidade, o lugar certo é Clubcar. Clubcar são mais de 20 anos com procedência e qualidade. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, Alan. A gente está há mais de 20 anos no mercado e com o prédio próprio, tá? E lembrando que o quê? Aqui é onde o seu usado é super valorizado, tá? Lembrando que todos os nossos carros aqui estão com IPVA totalmente pago em 2024 e será importantíssimo a sua visita para nós. A valorização do usado? É super valorizado aqui na Clubcar Jaú. Olha só, remarcando o merchan desta loja, a Clubcar traz para você a oportunidade de fazer o melhor negócio. Então, mire teu celular no QR Code, fale com o Pedro e os vendedores e garanta o melhor negócio. Venha para cá. Vem para cá. Uma rica oportunidade acontece aqui na Gran Cara. Estamos com o Décio, um clientaço desta loja maravilhosa aqui da Nações Unidas, onde ele acaba de adquirir uma linda SW4 Toyota. E estamos aqui agradecendo essa rica oportunidade e parabenizando você por mais essa conquista. Décio, o que a Gran Cara representa para você? Para mim é muita coisa, tipo assim, honestidade e negociação exata. Porque aqui não tem frescura, não chegou, isso aí o possível e o impossível para dar tudo certo para a gente. E com graça de Deus conseguimos aí. Deu tudo certo. Graças a Deus. Show de bola. Então nós queremos aqui agradecer, parabenizar o Décio e dizer a você, segue o conselho do Décio. Transparência nas negociações, garantia do melhor negócio. Nome certo é Gran Cara. Vem para cá. Agência Brasil Multimarca Setor Zero Kilômetro. Estou aqui com o Silvio. Silvio, Silvio, que história é essa? O cliente compra o Zero Kilômetro sem sair de casa? A maioria dos clientes, eu acredito que 80% das vendas, os clientes nem vêm aqui na loja. Olha isso. Mesmo que nós vendemos para todo o estado. E é muito simples. O cliente vai, mira no QR Code, entra no meu WhatsApp, eu explico direitinho qual é o funcionamento, mas é muito seguro, muito tranquilo. Agência Brasil é uma loja de 40 anos no mercado. É simples demais. Não perca seu tempo e vai economizar sempre. detalhe, 24 horas, sábado e domingo, precisou, cota que eu atendo na hora. Olha aí, atendimento full time para você, de zero quilômetro, gente. É só aqui na Agência Brasil Multimarcas Setor Especializado em Zero Kilômetros. Vamos convidá-los? Vamos lá. Vem para cá. Estamos na ConstruMais e olha só, uma loja linda e moderna esperando por você. A ConstruMais tem hoje um plano de pagamento até em 18 vezes. Então, para esta semana, você garante o melhor negócio. Então, mire o teu celular no QR Code, confere aqui todas as ofertas e promoções, falando direto com os vendedores. E eu tenho certeza que tudo que você compra aqui na ConstruMais, não se esquece, o frete é grátis. ConstruMais, aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Vem para cá. Estamos aqui na Destaque Vidros e olha só o que preparamos para você para esta semana. Esta linda garagem está revestida com ripados em alumínio amadeirado, trazendo para você a oportunidade para você deixar o teu ambiente ainda mais bonito. E olha só esse lindo guarda-corpo em vidros temperados e instalados com torre de inox. Tudo isso você encontra aqui na Destaque Vidros. Então, não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio. Então, você já sabe, aqui na Destaque Vidros, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem para cá. E termina agora os programas de vendas aqui do SBT. Então, você que está nos assistindo e queira nos seguir nas redes sociais, mira no QR Code. Ali você tem todas as nossas mídias e canais para você se afiliar ao Venda Meu Carro, Venda Meu Mix e Venda Meu Imóvel. Então, recebe aqui o meu abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau! Tchau!